Olha que imagem forte, Guinho, que sofá é esse, gente? Maravilhoso, showroom da loja. Não, olha, nós estamos aqui no showroom do Armazém do Morro. Seda, viu, Rô? É seda? É seda. Uau! Esse é seda. Que coisa mais... Ele pede quanto? Esse está com 2,80. 2,80. 2,80. Maravilhoso, lindo, lindo. O Armazém do Móvel é fabricante, eu sempre digo, compensa muito mais a gente comprar da fábrica, né? Total, total. O cliente apressadinho, ele já pega e leva. Agora, se já gostou desse aqui, está meio apressadinho, pode levar. 50% de desconto. 50% de desconto? Ó, está aqui, ó, porque ele custa quase 4 mil reais. Esse. Exatamente. Mas se levar esse aqui... 1.900. 1.900. Essa peça já pega e já leva. Ai, que maravilhoso. Olha só, gente. 1.900. 1.900. Pique sofá. Se a pessoa quiser já levar uma almofada, a gente já vende, ó, Capitonê. Nossa, maravilhosa. Feita que a gente que faz, a pessoa já pega outras cores, quer combinar com o seu estofado, com a cor do seu estofado, ele já pega e já leva também. Essa é a vantagem. Aliás, Guinho, lembrando que o Armazém do Móvel faz o puff, faz a almofada. Exatamente. Tudo sob medida. Exatamente. A gente faz o composê com várias cores, combinando aí. Olha que maravilha. Tem pessoas que gostam de combinar, né? Ele gosta. Sim, gosta. E aí, vocês têm quantas opções em tecidos? 5 mil. 5 mil opções em tecidos. Olha, você tem que ficar aqui uma tarde escolhendo tecido, né? Meu Deus, não. A pessoa senta, ele se diverte. A gente se diverte. Com certeza. A gente, como vendedor, aqui a gente se diverte muito também. A gente adora. Olha só, é o atendimento do Armazém do Móvel. Mas eu quero fazer o seguinte, Guinho, vamos lá para a parte de planejados, porque tem planejado aqui no Armazém do Móvel também. Total, a medida, a cor, o que a pessoa quiser. Vamos lá ver. E eu posso, inclusive, escolher cor. Exatamente, exatamente. Hoje se usa muito vidro leitoso, que a gente fala, né? Então tem o preto, tem o off-white, tem o branco. Aí, porque eu vejo muito, a gente está vendo muito. Esse é o vidro leitoso? Exatamente. É usado em mesa, até em mesa de centro está se usando agora. Facilita muito para a gente poder limpar, manter mais limpinho e tal. Entendi, entendi. Então tem hoje, então a pessoa coloca isso aqui agora no armário. Nossa, que máximo. E vocês fazem o projeto? Muito. Daí o Sérgio, a pessoa vai vir aqui e fica como se fosse uma foto, Rô. Você acredita? Nossa, gente. Ele vai na casa do cliente, ele tira as medidas, depois quando ele coloca no computador, você vê a sua casa, a foto. Quando ele tivesse tirado já com o projeto feito. Olha só. É incrível. Gente, é o Armazém do Móvel, é só vantagens. Só vantagens. Vale muito a pena. Vem ao Armazém do Móvel, se você preferir, passa um WhatsApp. Se for uma reforma de estofado que você tem aí, eles já passam um pré-orçamento para você pelo WhatsApp, inclusive. É bom a gente passar o número, né, do WhatsApp, para o pessoal que, de repente, você quer já deixar registrado aí, né? O telefone? 994950384. Aí, olha, você passa o WhatsApp, eles já mandam um pré-orçamento para você. Quer vir pessoalmente ao Armazém do Móvel? Moraes Barros, aqui próximo à Igreja Bom Jesus. De frente com a lotérica. Bem fácil mesmo. E aquele atendimento especial que a gente sempre gosta, né, a gente espera, é o Armazém do Móvel. 18 anos no mercado já.